O BDCI News veio até a cidade de Santa Mônica, na Califórnia, para acompanhar a exibição do filme Tropa de Elite 2 e também para conversar com o diretor José Padilha. Acompanhe a nossa reportagem. Apesar da noite fria do sul da Califórnia, a comunidade brasileira não deixou de marcar presença na exibição do filme brasileiro escolhido para representar o país no Oscars de 2012. Thalise Saed, do Hollywood Brazilian Film Festival, fala sobre a importância do filme para o cinema brasileiro. Filme de ação, eu acho que isso é muito importante para o futuro do cinema nacional, ter filmes independentes como esses que eu mostro no Hollywood Brazilian Film Festival, mas também ter filmes de ação, de business, que faz a movimentação de dinheiro no nosso país. O filme bateu o recorde de bilheteria no Brasil e o diretor José Padilha, que compareceu à exibição, falou rapidamente com a nossa equipe do BDCI News. Fala para a gente um pouquinho do Tropa de Elite 2. Eu sei que o primeiro teve o problema de ter vazado e tudo mais. Qual foi a sua maior dificuldade para fazer esse segundo? Olha, o segundo filme foi bem mais fácil de fazer do que o primeiro. No primeiro a gente teve bastante pressão por parte da polícia e do governo para não dar autorização para a gente filmar. Depois, quando a gente finalmente conseguiu filmar, no meio das filmagens teve um assalto, roubaram as armas cenográficas, aí parou a filmagem. Em suma, várias coisas que ficaram bem conhecidas lá no Brasil. O segundo, por conta do sucesso do primeiro, do quanto o primeiro caiu nas graças do público, foi muito mais fácil fazer o segundo. Era um filme muito esperado e todo mundo queria ver, então as autoridades cooperaram mais. E também a gente já tinha experiência do primeiro. A gente já se conhecia, eu e o elenco já tinha feito a aventura que foi fazer o primeiro, já tinha vivido essa aventura juntos, eu, Wagner, Ramiro, Millen e toda a equipe que a gente repetiu do primeiro para o segundo. O segundo foi bem mais fácil de fazer. E o segundo também já bateu recorde de bilheteria no Brasil, vendeu mais do que o Avatar. Para você, com certeza, é uma realização muito grande como diretor. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. É, você faz um filme para tentar, no meu caso em particular, para tentar comunicar certas ideias e botar certos assuntos em debate. No caso, o filme é sobre violência urbana no Rio de Janeiro e sobre corrupção política. E quando você faz um filme assim e você consegue alcançar um número muito grande de pessoas, é sempre muito gratificante. O cinema político normalmente não tem grandes públicos, é mais o cinema de entretenimento puro que tem. E no caso do Tropa 2, a gente conseguiu, foi muito legal. No Tropa 2, você tocou em assuntos vários, assuntos delicados. No caso, a corrupção, a polícia, os políticos. Isso não afetou um pouquinho a sua relação com os políticos, Brasília, Rio? Eu acho que, infelizmente, a corrupção é um assunto delicado, mas é também um assunto do cotidiano. Basta você pegar qualquer grande jornal brasileiro e abrir e ler. Tem sempre um escândalo, um caso, alguma coisa grave relativa à corrupção, porque a corrupção faz parte, nas palavras do nascimento, do sistema. A política brasileira é movida por um processo de financiamento eleitoral que envolve a corrupção em vários níveis. E, inclusive, na corrupção relacionada com a segurança pública, que é o que o Tropa de Elite 2 mostra. E quais são as expectativas para o Oscar? Porque o Brasil está concorrendo com ele. É, eu fiquei super feliz que o Tropa 2 foi escolhido para representar o Brasil para tentar uma indicação para o Oscar de filme estrangeiro. É muito difícil, tem muitos filmes bons, muitos cineastas muito bons. O nosso filme é uma sequência, né? Então, muitas pessoas na academia não viram o primeiro. Assim, tem uma série de dificuldades, mas a gente está trabalhando para tentar conseguir, no milagre, a indicação. A gente teve uma notícia boa do National Board of Reviewers, que escolheu o filme entre os cinco melhores filmes estrangeiros do ano agora, no começo da temporada, que já ajuda um pouco. Mas, de qualquer maneira, a gente sabe. É complicado, é difícil, mas a gente vai vir aqui e vai fazer a nossa parte, né? Qual a expectativa para o lançamento do Robocop? A gente está trabalhando com a ideia de filmar em junho, julho. Aí o lançamento, né? Primeiro a gente filma, depois a gente monta, depois a gente lança. Depois da conversa descontraída, Padilha deixa um recado para a comunidade brasileira em Los Angeles. E aos brasileiros que estão aqui em LA ouvindo, convidar eles para verem o filme no cinema. Polêmico, violento, filme ou um documentário da realidade da sociedade brasileira. Vá na nossa página do BDCI TV no Facebook e nos deixe a sua opinião. Janete Weinstein, em Santa Mônica, para o BDCI News. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.